Por que está fazendo isso com o VJ? Acho que você já convenceu a gente. Maravilhoso! Mano, olha isso! A gente tem uma raizona, que ele corta uma roça e bate. A gente tem um sorvete em laranja, e o outro é um gelado de coco, um sorvete de coco, um gel de coco com amêndo. E aqui a gente tem um papel alumínio de coco. Não tinha como comer, a gente fez um xadrezinho. Covita do mundo! Maravilhosa! Bom dia, moçorão! Eu já estou aqui super de pé. Vou treinar um pouquinho, mas eu quero dizer para vocês que estou com a camiseta do lado contrário. Ó que maravilha E eu quero avisar pra vocês Que a gente ainda tem algumas vagas Então vocês podem adquirir direto Aqui na recepção do Vila Oeste A nossa primeira oficina é às 11 horas Vente embora minha gente Que vai dar tempo E a noite tem às 19 Corre, vem Que eu vou cozinhar por vocês E na hora que eu pensei em trazer alguma receita pra vocês Agora eu digo A galinha, meu Deus Eu vou passar a pergunta Se vocês aqui devem fazer melhor que eu Porque eu vejo o vídeo da minha mãe E vocês aqui nem acabam fazendo isso desde cedo Então eu queria mostrar a técnica E fazer um pouco de fora Como vocês estão com a entrada Quem já sabe que o Davi Com uma experiência de hoje em dia Davi, fora de Natal E Davi, que é rápido Chegou na hora certa Olha o meu alívio aqui O cara me ligou O que? A gente nem saiu de sal Só com o Brasil Você vai na parede Ah, saiu Na oficina de hoje Vai ter pratinhas Masterchef Vou fazer uma comidinha Que eu peguei pra ovo Então vocês vão aprender Então, vente embora Acordo Da disposição Faz que nem eu Venho aqui treinar Tomo um cafezinho antes O que a gente vai comer E aí Tô aqui na cozinha Já com essa galera linda Olha a turma do Mossoró E esse sonzinho super atual Olha aí a musiquinha Tá pensando o que, minha gente? Mossoró é cultura Minha gente, não tem condições não É Pra quem tu torcia, hein? Ravi É, eu me enfilei mesmo, né não? Olha, tem como um negócio desse Do bicho é da minha terra E tá sendo pro Ravi É foda, vice? Enquanto isso Eu tô aqui no meu concacete Tem dica melhor do que essa? O que é que vocês acham? Que vai ser a receitinha de hoje? Tem tomate Adivinharam? É, coisa boa É ganhar o que a gente ama, né não? Olha o que o Roberto Mandou pra mim Flor de sal Sim, sal Bora ver o que tem Tudo aqui dentro No Brasil Roberto, rapaz Tu quer destruir O coração da galega Olha a quantidade Tem aromatizado de tudo Chocolate esse Eu amo Com alho E limão Tem o tradicional Vários Amei, amei Muito obrigada Já estamos aqui, pessoal A galerinha show Chegando, ó A filhinha Bora cozinhar Olha a sofrência Olha a sofrência Todo mundo Ui Ai Delícia Como é que é? Ui Ai Tchau Nossa, os tanques de sal A gente tem na praia agora Gente, tudo é sal Você acha que você está com a cabana? Não, Val Você está com o senhor Olha aqui Aqui é o que, gente? É a barra Aqui pega a balsinha Que eles vão até Areia Branca Que lugar lindo Mas olha que coisa linda Eu quero agradecer muito Por poder vivenciar isso E o mais lindo Ser no meu estado Linda, deserta, maravilhosa Olha, gente Ainda um pouco Dizendo aqui A vida é ruim É assim mesmo Com mosca No Nordeste Não tem pra onde correr, não E claro Uma farinhazinha, né? Começar daqui a pouco Já estou filmando Começar daqui a pouco Gente, a oficina Peraí que eu já lhe dou Vou chegando Gente, a oficina Daqui a pouco Já começa aqui No Vila Oeste Em Monsoró A gente vai estar com a onda Porém é super simples Em quantidade de ingredientes Os fundos que eu vou utilizar Você consegue achar em qualquer lugar Então Além de eu reconhecer Um tipo de De modos que eu vou utilizar Só um pouco gostando Pessoal Olha aqui É super longe O meu quarto De onde estava Com o PC Na oficina da Irina Vou mostrar pra vocês É muito longe Chega a ser desgastante Aqui no Vila Oeste Olha isso aqui Olha que paraíso Cheguei Vai rolar uma pratada aí De macarrão pra mim Uma pratada Vai matar a saudade Da época da universidade É, eu vou matar Tem pimenta Mexe, mama Mexe É, é a torcida Eu achou O grande É, eu vou matar Aí, tu sai Com o fim Tá cinza e múnio Tá cinza e múnio E aí, meus amores Vai ter segundo round Sim, nós tá aqui A galera tá chegando Essa turma vai ser mais animada Boa Na Itália Na Itália, tem O ciclo de abelha E aí, o ciclo de abelha É bastante Isso dá de novo O sabor No nosso toro Tá Eu tenho que eu pergunto Que é tanto Mas tem como fazer Na natural Os cinturinhos de ver Tá Onde parece que a folha também fica bem quente, e aí eu peguei ele de bolsa, eu piquei metade com semente e metade sem semente. Ele é um pouco mais picante. Ele gosta de pimenta, a gente reza, porque são mais coisas que não tem, porque ele vai ficar um pouco picante. É, em casa não. E daí eu vou, o que é que é a sensualidade que tem? A pimenta que existe hoje é extremamente difícil ou mais. É uma simulatória. O poder existe que é o mesmo, maior potável em a simulatória e pé chato, vitamina C, tem muito mais queima laranja. Quando ele tem que precisar mais pimenta de fresco, a pimenta da pimenta, o pimenta do rio e tudo mais. E o processo é a diversidade de plantas e de venda, né? Vamos usar o que a gente tem que mais recuperar aqui. Olha que barulho, mas aqui no Brasil... Lá dentro vai deixar uma água presente, porque é o primeiro fato de formar massa, é deixar a água perfeita. Esse carinho que eu tenho aqui, que é essa combinada, eu tenho 250 gramas. Mas a gente tem que precisar de fresco, é que a cada pessoa é uma colher de sopa, até que é bastante alho, tá? Uma linda bem legal, como vocês, que eu tenho que fazer a água. O cheiro já ficou bom, né? O água, se vocês ficar, vocês querem fazer... E deixar baixando na toladeira, vocês querem fazer... É, tá, olha aí. Vai separar o pimenta. Aqui. E eu vou deixar com uma olhadinha simples, porque eu tenho uma água. Depois a capa cai sozinha. Só com isso. Porque ele entrava em garamata. Aí vocês podem, no profissional da... Do lim-lim, no portar... No lugar, é de um sato, ó. E vocês podem guardar na toladeira, dentro de uma peixe, e uma peixe, e uma peixe. E você vai usar o pimenta. Então vocês até, em concluir, é o que eu faço. Vamos usar a criagem inicializada com o pimenta. Não, 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 não. Né? Mas, difundir, querem fazer. Para você teres... Se vocês quiserem, é o que tem que usar o pimenta, é o que eu costumo fazer, eu adoro. Aí, no mundo do tomate, essa barriguinha aqui, ó... Você vai usar o xixe. Né? Você vai fazer isso em todos os formatos. Então, para isso diz algumas coisas, uma água vermelha e uma água gelada. A gente vai mostrar o gesto para vocês. Será que esse pequenininho aqui não é mais forte? Que a gênero, né? Acho que a cozinheira que é acostumada com a boca dela, porque você queria para fazer tapioca, né gente? Que é bem, de boa, chega a dar um infarto. Então aqui, eu tenho 250 gramas de água fricada, porque a quantidade que eu vou fazer, só que eu vou fazer tapioca, pode ficar na mão, não é bastante. Então vocês, levem a proporção de uma colher para cada pessoa. Deixe tomate para cada pessoa. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL